Quem quiser Robux muito barato em comparação ao Roblox, é só assistir o anúncio que eu deixei no final desse vídeo, então é nóis! Fala galera, Google Playz aqui com mais um vídeo pra vocês, estamos aqui no Clique Simulator E se você ainda não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, já deixa aquele likezão E galera, seguinte cara, esse código vai simplesmente aqui quebrar o Clique Simulator Eu nunca vi um código tão bom assim cara, eu juro pra vocês, eu nunca vi Mas beleza, antes de nós estar colocando esse código e vou explicar pra vocês porque esse código é tão bom Bom, vamos falar sobre o sorteio de pets que eu vou fazer aqui amanhã, tá? Então amanhã, deixa eu pensar aqui ó, vou fazer um sorteio com 10 pets desse aqui ó, Craftado Gold galera ó E ele tá level 0, ele level máximo aqui, ele vai ficar com quase 150 SP, imagina você ganhar um pet desse, é muito bom né? Ó, vou fazer de 10 amanhã, muito bom né? Então é isso, se você não for inscrito, se inscreve aí E seguinte galera, pra você que não sabe participar do sorteio, é só você ir aí nas configurações, nos comentários Você vai nos comentários aí e digita, comenta aí, hashtag sorteio, aí você coloca o seu nick do Roblox pra mim Se você ganhar, eu tá te adicionando né? E seguinte galera, olha só que interessante ó, daqui a 2 dias e 3 horas vai ter aí, num caso, a nova temporada Será que vai vir outra temporada? Será que vai vir a quarta temporada aqui no Clique Simulator? Não sei Mas isso aqui vai ser bem no mesmo horário da atualização de sábado Então eu acredito que talvez eles deixem pra fazer essa atualização aqui na quarta né, desse novo passe Se tiver novo passe, ou talvez eles façam aí uma atualização aí de evento né, que eles já tão panegendo Já tem até nova moeda aí que muita gente quando entra no jogo já vê uma melancia aqui embaixo, uma nova moeda Mas é isso cara, é bem interessante, e galera é o seguinte ó, deixei farmando a noite toda aqui cara ó E não consegui pegar o secreto ainda, mas eu vou tá tentando pegar esse secreto aí de algum jeito Pra nós tá fazendo algum vídeo com ele né, porque tem que trazer aí os novos secretos Pra todo mundo tá vendo aí como é o novo secreto E pelo jeito deve ser um pet secreto bem bem bonito e bem forte Mas beleza, deixei a noite toda farmando esse egg aqui com as minhas 4 contas E não consegui pegar nada mais do que 2 gold Peguei alguns normais, um shiny, mas só consegui pegar 2 pets desse golden Peguei o shiny também aqui que é bem bonito ó, aliás ó, bem bonito Cadê ele, cadê esse, cadê esse, cadê esse, deixa eu ver se eu acho ele aqui né Cadê galera o shiny? Ah tá, ficou escondido ali no egg ó Esse pet shiny, ele mudou um pouquinho ó, ficou até daorinha ali ó, tá vendo ó, dá pra ver ali Eu acho que dá pra ver né, ficou com a aura azul Mas beleza, vamos lá, deixa eu dizer que passa esse pet aqui Beleza, vamos ao que interessa galera, o código cara Por que esse código é tão bom, eu vou tá explicando pra vocês tá Ó, no twitter teve aí no caso, é, 200k de seguidores eu acho, lá no twitter E o dono do jogo, é, colocou um novo código E esse código galera, simplesmente vai tá dando 7 horas de look Nossa senhora, meu Deus, 7 horas de look E como vocês sabem ó, tá tendo um evento de sorte que vai ficar até amanhã 1 hora De 3 vezes de look Então, eu garanto pra vocês que vocês vão pegar pets bons sim Porque galera, é 3 vezes de sorte aqui ó, um evento de sorte o jogo tá tendo De 3 vezes, mais 2 vezes de look por 7 horas Por 7 horas Por que que eu falo que esse código é o melhor até agora? Porque os antigos códigos só era 1 hora, 2 horas de look Então, cara, não era tanto tempo assim E agora, foi 7 horas de look Então, vamos colocar esse código aqui, que eu quero ver se ele funciona né Vamos lá, vamos ver se ele realmente funciona E o código é esse ó Twitter, Twitter, vamos lá Twitter, é, 200, 200, se eu não me engano é assim Look, AK, aqui ó, 200k, look Aqui ó, pronto ó Twitter, 200k, look É, eu acho que é isso né, deixa eu confirmar aqui pra ter a certeza que o código realmente funciona Vamos lá Beleza? E nossa galera, olha pra isso aqui ó 7 horas de look Aí agora veio a questão galera, ó Aquela questãozinha né Vocês podem farmar ou no último mundo Aqui ó, nesse último egg aqui ó Ou vocês podem tá farmando aqui nesse egg Mas é como eu sempre digo nos meus vídeos Eu não aconselho você farmar aqui se você não tem Game Pass e tal Porque é muito difícil você pegar esses pets aqui E se você quiser pegar um time bom que você não tem, uns pets bons Você tem que farmar nesse egg aqui ó Sim, tem que ser nesse egg Não tem como cara, aqui você vai tá pegando aí ó Os pets mais fácil né, já que é mais porcentagem de chance Ah galera, olha só que interessante Parece que aumenta aqui a porcentagem de chance Quando você usa o código, é isso? Deixa eu ver aqui Ah não, fica a mesma coisa eu acho Mas mesmo assim galera, é 7 horas de look E o que é que eu vou tá fazendo aqui agora? Eu vou usar esse código em todas as minhas contas aí Que eu deixo farmando E vou ver se eu pego alguma coisa boa Será que eu vou pegar alguma coisa em 7 horas? Nossa galera, eu acho que sim Agora não tem como Ó, 3 vezes de look Mais aqui ó, 3 vezes de evento Mais 2 sortes aqui Nossa, não tem como dar errado isso aqui Então aproveitem esse código E também vocês podem guardar esse código pra usarem depois Se caso você não tenha essa conquista aqui ó Aqui tem uma conquista aqui Que você pode abrir 2 eggs, sabe? Caso você não tenha gamepad de abrir 3 ovos ó Tem essa gamepad aqui ó, ovo duplo E se você abrir 65 mil ovos Você pode tá aí abrindo 2 eggs Então se você quiser guardar esse código aí ó E guardar os outros códigos que vão vir também Até você conseguir abrir 65 mil eggs Que não é tão difícil né Mas é muito bom você tá guardando Porque aí você vai abrir 2 eggs Então é a mesma coisa de você tá farmando 14 horas Porque em vez de você tá abrindo 1 egg Você vai abrir 2 Então é 2 chances a mais né Então é isso galera Peço que se você não for esquecido Já vai se inscrevendo e ativando o sininho É nóis, valeu, tamo junto e fui E galera, eu apresento a vocês a loja de Robux do Pedro Vou deixar no primeiro link da descrição E em um comentário fixado Então clica e já entra aqui em valores ó Aqui você vai tá vendo os valores que você quer comprar de Robux E aqui você vê o valor que você quer E aqui é o seguinte galera ó Você pode tá comprando Robux por Game Pass Ou por recarga Eu aconselho vocês a comprarem por recarga aqui Que vai ser bem mais rápido E também mais barato né Mas beleza, vamos... Seguinte, você veio aqui Escolher o preço que você quer comprar Por exemplo, eu quero comprar aqui 35 reais Pronto, 1700 Robux Eu vim aqui em comprar né Abro um ticket Beleza, vou vir aqui Eu aceito os termos, beleza Quero abrir um ticket Pronto, aqui você escolhe o parceiro E é caro que você vai escolher quem? Google Play Tá aqui ó, Google Play Você me selecionou aqui como parceiro Beleza Aí esse daqui galera É opcional Você só faz se você quiser Você vem aqui ó Eu vou... Agora não Você pode colocar agora não E beleza cara Aqui ó, vai abrir um ticket E aí simplesmente você vem aqui ó Junta-se Beleza, bora, bora, bora E você entrando aqui Você vem aqui nessa opção de baixo Você vai estar nessa opção de termos e condições Você vem aqui nessa opção aqui ó De baixo E aí você vem aqui e clica para criar seu pedido Clicou Beleza, vai gerar um linkzinho aqui Aí você escolhe a forma aqui de pagamento Uma opção Aqui você pode pagar aqui com o mercado pago O cartão crédito Você pode clicar aqui e escolher depois Tá Aí aqui vai perguntar como você quer a sua recarga aí Você vai querer por recarga em conta, na conta Ou por Game Pass Agora no momento só está tendo Game Pass Porque hoje ele só está conseguindo vender somente Game Pass Mas você vai poder escolher por recarga também Que é o melhor né galera Então beleza Já que só tem Game Pass aqui Vamos escolher aqui ó Game Pass, beleza Aí aqui vai aparecer os valores Você pode escolher Por exemplo eu quero aqui 500 Robux né Que é 10 reais Eu posso vir aqui e colocar 500 né Que é o tanto de Robux que eu quero Beleza Coloquei aqui Aí ele vai pedir para confirmar o seu pagamento Encaminhar aqui Em confirmar E beleza galera Aqui ó Você vem aqui Faz seu pagamentozinho E aí você vai conversar no caso aqui Com a pessoa que vai Os atendentes aqui Que vai colocar os seus Robux Belezinha Então é isso E me apoia aí Beleza Nós estamos juntos Valeu Fui Tchau 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 Tchau